A abertura do mercado americano já há alguns minutos, na verdade é quase 20 minutos, estou aguardando aí uma oportunidade da operação Last Open Nasdaq, são scalps, operações rápidas. Bom, alguns segundos aí para fechar a esquerda, vamos ver se vai dar um dos setups que nós utilizamos. Está dentro da movimentação do dia, buscando 5% da movimentação diária. Vai dar 1.300, pronto, já ultrapassou, já não fica interessante, vamos ter que ajustar 2.000, 1.000, vamos ter que trazer, ah, não faz isso. Trazer. Stop mais justo. Aplicar. Temos aí nosso, essa é a nossa linha de Breakeven, nosso Take Profit e nosso Stop Loss. Esse é um dos setups do S.Open, 1.600, como eu falei está em 1.300, nosso alvo com base na movimentação diária da estratégia. Estou jogando um pouquinho acima aí, acho que o Breakeven deve estar batendo 1.300, 1.200, perfeito. Então, se por ventura bater no Breakeven e voltar, nós saímos no 0 a 0. Acabou de pegar a sua operação, vamos ver se o bom dessa estratégia é que ela movimenta rápido. Ou já vai logo para o Take, ou para, temos o índice sinalizando aí força vendedora no dia de hoje. Então, eu vou tirar esse Breakeven aqui e vou ficar no dedo, vou colocar a ordem aberta, vou ficar no dedo. Quando ele chegar próximo ali, eu vou fechar, pá, fechou. Ok? Então, aí tem mais uma operação, estratégia S.Open, buscamos aí uma pontuação legal, que é a operação de agora. 495 dólares, 495 vezes 5.18 vezes 5.18, temos aí uma operação de 2.500 reais em alguns segundos. Rápida, rápida. Rápida, 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 ráp